Olá, eu vou dar início com o diagnóstico, já tenho aqui tudo preparado, meu paciente. E vou iniciar então com este gráfico, já tenho a mesa preparada, tudo preparado, eu vou perguntar ao pêndulo como é que esta pessoa, esta pessoa que eu escrevi o nome aqui, se encontra? Como é que ela se sente, como é que ela está neste momento? O pêndulo está a sintonizar a frequência da pessoa e vai identificá-la com o estado neste gráfico. E com o significado. Vou voltar a procurar. Continua a procurar. Ainda não está a dizer, ainda não está a mostrar nada. Continua a sintonizar a frequência no gráfico, para me dizer, como é que está a pessoa. Agora já me está a indicar que a pessoa está desgostada, que a pessoa está triste. Portanto, esta paciente sente-se triste. É o estado dela, a frequência dela presentemente. Agora vou analisar um chakra, um por um, desde a base até a coroa. E vou falando um pouquinho sobre cada um. Só deixe-me pôr isto aqui melhor, para não perder a imagem que eu pretendo. Vamos analisar o primeiro chakra, que é o chakra da base, da raiz. Este chakra vibra na cor vermelha. Vamos ver como é que está o chakra da raiz. O chakra da base, da raiz, está bem. Está a andar no sentido positivo do relógio, dos ponteiros do relógio. Agora então, vou analisar como é que está o segundo chakra, o sacral. Outro sacro. Que vibra na cor laranja. Está a mostrar que este não está bem. Não está a funcionar. Como podem ver, está no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Significa que não está bem. Portanto, eu vou tomar nota. Que o chakra 2 não funciona. Ou terá algum tipo de bloqueio. Vamos então analisar o chakra do plexo solar. Que vibra na cor amarela. Está a mostrar também que não está bem. Vamos ter que tratar também do terceiro chakra. O segundo e o terceiro. Vou ainda passar ao chakra do coração. O chakra do coração vibra na cor verde. Está a mostrar que não está bem o chakra do coração. E agora vou ao quinto chakra da garganta. O chakra do coração vibra na cor verde. Também não está bem. Uau! Essa pessoa realmente não se pode andar a sentir bem de forma alguma. O quinto chakra também precisa de ser tratado. E agora vamos ao do terceiro olho. O chakra da garganta vibra na cor azul. E do terceiro olho agora vibra nessa cor lavanda. Está a vibrar bem. Quer dizer que está a funcionar bem. Vamos ver então o da coroa. Que vibra num tom muito pálido ou branco ou brilhante. Portanto, está a funcionar bem. Portanto, está a funcionar bem. O da coroa. Temos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto que estão a funcionar mal. Ou por bloqueio energético ou de não estar alinhados. E portanto, estão em desarmonia. Agora eu vou falar sobre cada um deles um pouquinho. E eu gosto sempre de lembrar que os chakras têm muito a ver com o bem-estar geral. E têm uma influência, uma correlação direta com o estado físico, etérico, emocional e mental. E agora eu vou dar mais ou menos o exemplo de cada um deles. Como é que eles podem ou não afetar. E a que órgão ou em que forma podem afetar o indivíduo em questão. Neste caso, é uma mulher. Então, vamos iniciar aqui. Eu estou a servir de apoio. Aqui é a minha mão. Para servir de base. Então, o chakra da raiz. Já disse que é o chakra principal. O que vai sustentar os outros todos acima. E é o chakra que liga a pessoa à terra. Às raízes. Às energias telúricas. E ainda. Está diretamente ligado. Ao sistema circulatório, muscular. Ou seja. Eu peço desculpa. Tem a ver com toda a estrutura óssea e muscular. Ok? Com os ossos. E ainda. Com o movimento, o equilíbrio da pessoa. Está também ligado ao sangue. As pernas. Ao intestino. As glândulas supra-renais. E à bexiga. Ele está muito bem. Está a funcionar bem. E ainda. Está ligado. À parte. Económica. Da sobrevivência. Da segurança. Pela sobrevivência. Pela parte financeira. Mas está tudo bem. Eu estou a aguardar que o pêndulo decida mudar de posição ou de chakra. Ele está agora já a indicar-me para ir para o chakra número 2. Eu vou pousar agora aqui. Para mais conforto da minha parte. Então, o chakra número 2. Vibra. Como eu já vos disse. Na cor laranja. E tem uma correlação direta. Com os órgãos reprodutores. Na mulher. Os ovários. Também está ligado ao aparelho digestivo. E agora o pêndulo está a corrigir. A tratar deste chakra. A pessoa, quando está em desequilíbrio, pode padecer de ovários, de útero. Tem tendência a engordar. A ter peso a mais. A perder o interesse por ela própria. Pela vida. Ser uma autoestima muito baixa. Ou quase nenhuma. Ficar assim. Com uma tendência. Não lhe apetecer fazer nada. E ainda. A idade. A idade. Também tem uma relação com o pericárdio. O pêndulo está a tratar de equilibrar, de desobstruir. É o chakra dos prazeres. Inclusive a mente da orientação sexual. Quando este chakra está em desequilíbrio, porque está ligado aos órgãos sexuais, também pode mostrar a falta de interesse, de apetite sexual. Ou ainda, uma hiperatividade sexual. Tudo tem que ser em equilíbrio. É o chakra do prazer. A intimidade, da sexualidade. Da sensualidade. E, devido a isto, também está muito ligado às emoções. Às emoções, no sentido e no aspecto prazeres. Ele estava a funcionar mal. Portanto, a pessoa poderia eventualmente ter estes sintomas e distúrbios nestes órgãos. problemas de saúde. Ele estava a vir a criar problemas nos ovários, no útero, etc. E agora está-me a ligar o segundo chakra ao primeiro, que é o chakra que eu vos falei de raiz, de base. da sobrevivência, da segurança, das raízes, inclusivamente da força, da família, da pessoa estar em equilíbrio. Bem conectada ao mundo terreno. E parece que não estava a fluir bem aqui a energia, havia aqui obstáculos. E agora está-me a ligar um e outro. Este trabalho é o pêndulo que faz, não sou eu. Ele é que decide quando já está feita a terapia. Agora está-me a enviar para cima, para o plexo solar. Eu vou subir um pouquinho aqui. Então, como eu já disse, o plexo solar vibra na cor amarela. E estava a precisar de terapia. Este é um chakra que dá vitalidade à pessoa quando está a funcionar bem. Quando não está, que era o caso, a pessoa fica sem energia, sem vitalidade, perde os seus poderes pessoais. Confiança nela própria, etc. Em termos de glândulas, órgãos, etc. Ele está ligado ao fígado, ao estômago, à bilis, ao pâncreas também. E ao sistema nervoso vegetativo. Portanto, esta pessoa poderia estar a ter problemas nestes órgãos que eu acabo de dizer. Podia ter problemas com o fígado, fígado gordo, ou outro tipo de situação. Problemas com o estômago, com a bilis, ter dificuldade nas próprias digestões. E até vir a desenvolver uma doença no pâncreas. Mal funcionamento do pâncreas e vir até ser diabético, etc. Já nos está a enviar para cima? Não. Está-me a unir com os chakras anteriores. Ou seja, está a alinhar o chakra de raiz com o chakra sacral e o plexo solar. E agora é que nos está a enviar para o chakra do coração. O chakra do coração, quando não funciona bem, ou quando tem problemas, obstáculos, por exemplo. Ou não está em harmonia, em sintonia com os demais. Ele pode trazer doenças de coração. A pessoa pode padecer de coração. Ou vir a padecer de coração. É o chakra da compaixão, do perdão, do amor em geral. Até do amor pelo próprio ser, amor próprio, amor pelo mundo, etc. Ele estava desalinhado. Porque eu estou a ver como o radiestesista consiga intuir que ele está a me ligar ao chakra anterior. De uma forma de alinhá-lo. Quando este chakra não está a funcionar devidamente, a pessoa pode vir a ter problemas dos pulmões na parte inferior. Problemas de circulação. Problemas das mãos. O sistema nervoso parasintético fica afetado. Problemas de circulação mesmo. E tem a ver muito com a glândula da timo. A pessoa ter demasiada empatia, ficar chorona facilmente. Ser demasiada altruísta, demasiado sensível. Demasiado sensível já é um sintoma de desequilíbrio. Mas também convém o referir que, como ele se situa aqui no sítio, no centro, no sítio do coração, também pode afetar parte dos pulmões e dos seios. A pessoa que não tem esta chakra em condições, a funcionar devidamente, pode vir a padecer até de cancro também nestes órgãos aqui ao redor. Em volta, digamos. E como estão a ver, o pêndulo está a mostrar ainda que ele está... Ainda não está. Ele está ao contrário, portanto. Os dois estavam a andar ao contrário. Ele está a ligar os dois chagras. Está a ligar-se ao solar também, ao plexo solar, sim. No desalinhamento que estavam, ou no obstáculo, ou nos obstáculos que tinham. E então vamos aguardar o trabalho do pêndulo até a obstrução completa e alinhar. Plexo solar com o coração. A pessoa, quando o coração não está bem, começa a padecer de ansiedade. Pode vir a ter problemas nos broncas, na garganta também. Começa a ter dificuldade de perdoar, às vezes, as situações. Vai ter problemas no pequeno intestino, no mau funcionamento. Como eu já disse, fica a chorona, sensível. Ou também poderá ter um desequilíbrio de estar sempre a rir-se. Tudo isto tem muita influência na forma de estar da pessoa. Ele agora está então a desobstruir os dois, depois de alinhar um com o outro. E pode a pessoa vir a padecer do coração de vários tipos de doenças, se não se cuida. Muita gente poderá, durante anos, ter padecido deste problema, de não ter os chakras a funcionar devidamente. E já se ter enraizado determinadas doenças. Por isso é bom estar atento, a estas terapias holísticas, que são muito antigas. Isto já vem da Índia, dos transcritos, dos grandes sabedores, de todas estas coisas que antigamente o mundo ocidental e os médicos não ligavam. Mas que hoje já está confirmado pela própria ciência, que sim existem, que são reais. Continua a trabalhar o chakra anterior. O plexo solar com o coração em um só desbloqueio. Alinhar. Alinhá-los. E agora está-me a mandar para o da garganta. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que mudar de posição. E vou ter que trabalhar agora com a outra mão. Então vamos ao chakra do coração. Estávamos no do coração e vamos então ao da garganta. Vou aguardar que o pêndulo sintonize o chakra da garganta da pessoa em questão. E como o chakra mesmo diz, ele situa-se na zona da garganta e por conseguinte tem a ver com a garganta, com a voz, com o som. Com a tireoide, com os paratinoides. A pessoa poderia vir a padecer da tireoide, das colangulas paratinoides. A ter problemas com bronquias. A ter uma falta de interesse, de propósito na vida. Tornar-se introvertida ou até mesmo paranoica. Mas também convém eu aqui referir que tem a ver com a criatividade, com o saber escutar, com ser verdadeira com ela própria. Não saber expressar-se com a sua própria criatividade. Sentir-se segura se tiver que enfrentar um público, se tiver que falar o que ela pensa. E poder expressar-se na sua parte artística, com a sua própria essência, da sua alma ser ela própria, sem sabotar o seu ego, sem se preocupar com os outros. Ser ela própria na sua essência pura. Não ficar envergonhada, não ficar às vezes insegura e com medo dos outros ou do estado, pronto, quando se enfrenta com o público, não sentir-se insegura, nem vergonha, nem nada. E esta seria uma das características que pode a pessoa vir a padecer quando este chakra não está bem. Também convém dizer que tem a ver ainda com os órgãos da laringe, da faringe, da garganta, da tiroide, da paratinoide, como eu já falei. Podia sofrer de alergias, de bronquios. O intestino grande também ter vir a ter problemas nos intestinos. Não saber o que é que estimula na vida, o que é que quer daqui para a frente na vida, tudo isto atrapalha a pessoa. E o pêndulo está agora a tratar esta chakra, está a abri-lo, está a desbloqueá-lo. E está também a ligá-lo ao coração. Como desbloqueando totalmente a energia dos dois, como se fosse um só. São todas estas energias, estes vórtices energéticos que nos mantêm os nossos órgãos, as nossas células vivas. E em constante movimento, multiplicação das células, entre outras coisas. Quando as células morrem... ... ... ... ...